Música Quais são as principais diferenças entre o sítio aqui, a tranquilidade aqui e a favela onde você morava? Uuuuh, aqui tem muito sossego, muita tranquilidade, o vizinho bom, tá? Muito bom morar aqui. E na favela, como é que era? A favela era turbulento demais, Deus me livre, o pessoal lá não tinha educação, uns roubando os outros, Deus me livre, sabe? Uma escritora que pensou o Brasil, mas teve suas ideias e expressões artísticas e políticas silenciadas. Carolina Maria de Jesus ganha agora uma exposição em São Paulo e ganha voz. A complexidade da sua obra, da sua arte, nos mostra mil carolinas. Carolina foi uma escritora muito profícua e, além de tudo, uma multiartista. Uma escritora de contos, crônicas, poemas, peças de teatro, letras de música, gravou o seu próprio disco, fez experimentações têxteis. Quer dizer, era uma mulher, de fato, muito ligada à cena artística, intelectual de sua época. A Carolina publicou em vida quatro livros e deixou mais de seis mil manuscritos. Então a gente partiu de um manuscrito que se chamou Um Brasil para os Brasileiros. É a memória dela ficcionalizada, da sua infância, o período dela anterior à cidade de São Paulo, que a gente parte para pensar essa exposição. O primeiro contato que o grande público tem com ela é no jornal, né? É a partir de uma reportagem do Aldalho Dantas, dessa mulher que vivia numa comunidade no Canindé, na favela do Canindé, que tratava materiais na rua e que escrevia. Eu fui ao barraco da Carolina e vi que os seus originais eram um depoimento, significava um depoimento que nenhum de nós, por mais gênio que tivesse, poderia fazer igual. O livro que resultou disso, o quarto de despejo, foi traduzido em treze idiomas. E o que você responde para eles quando eles querem saber da vida dos favelados? Responde que a vida dos favelados é uma vida indigente, uma vida de sofrimento para todos. E a sua vida. A minha vida vai indo mais ou menos. Nesse processo nós entendemos que seria interessante fornecer, devolver, quem sabe, um retrato de Carolina que fugisse dessa órbita da dor, do sofrimento. Aquela mulher com o olhar taciturno, recluso, com o rosto sempre muito fechado, com um peso, que não deixa de ser uma projeção sobre a imagem de nós, mulheres negras, na sociedade brasileira. A Carolina era uma mulher consciente da sua negritude e orgulhosa dela. E a gente encontrou na pesquisa outras imagens de Carolina. Imagem de Carolina sorrindo, imagem de Carolina vaidosa, imagem de Carolina exibindo o seu cabelo. Então, toda essa outra Carolina, esses outros retratos de Carolina ganham muita importância nessa exposição, porque é uma forma de disputar uma outra narrativa sobre essa escritora. Mesmo escrevendo um diário, ou mesmo fazendo essa narrativa sobre a vida dela, ela traz ali, literariamente, muitas inovações a partir dessa escrita do quarto de despejo. Carolina é muito difícil de definir em termos de gêneros estritos. Mesmo a ideia de diário, que é mais rapidamente atribuída aos seus escritos mais conhecidos, quando vemos mais perto, quando vemos a letra de Carolina, a maneira como ela organiza o seu diário, há várias passagens de auto-ficcionalização, por exemplo. Ela desafia o próprio gênero diário. Tem uma série fotográfica assinada pela Zélia Gatay, que, na verdade, assinava Zélia Amado, e que é, provavelmente, a primeira vez que um grande público vai ver. É uma oportunidade de ver essas fotos associadas a outras obras de arte, que ajudam a gente também a ampliar esse entendimento. Foram dois anos de um trabalho de imersão completa. A gente costuma dizer que passamos a ser uma espécie de netos de Carolina, ou nos sentimos assim. Quem ver a exposição vai ver a Carolina, que já conhece, vai reconhecer, mas vai conhecer uma outra Carolina. Então, a gente acha que essa vai ser a riqueza da exposição. Esse foi o Metrópolis, arte e cultura para você. Aqui e nas nossas redes sociais. E hoje, você é feliz? Não sei, eu lá. E aí, não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E, claro, deixe seu like se você gostou do vídeo.